E olha o pisanguinho do baqueiro negro doido O pipoca das vaquejadas Fez uma casinha simples em cima da serra Pra nós dois morar Uma rede na varanda e um lençol do cedo Pra nós se deitar Em frente à natureza Onde os passarinhos vão te acordar Um jardim de flores lindas Enfeitam seu dia pra você sonhar Vem minha morena Vem morar comigo Vem meu amor Eu quero ser o seu marido Vem minha morena Vem minha princesa Eu e você O amor e a natureza Fez uma casinha simples em cima da serra Pra nós dois morar Uma rede na varanda e um lençol do cedo Pra nós se deitar Em frente à natureza Onde os passarinhos vão te acordar Um jardim de flores lindas Enfeitam seu dia pra você sonhar Vem minha morena Vem minha morena Vem morar comigo Vem meu amor Eu quero ser o seu marido Vem minha morena Vem minha princesa Eu e você O amor e a natureza A loucação do Raimundo E o empresário O dono da pisadinha no vaqueiro Tamo junto, hein? Tamo junto E essa pisadinha no vaqueiro O pipoca das vaquejadas E essa É mais uma da fábrica de hit Da pisadinha no vaqueiro Nessa foto que você puxou Vejo no seu semblante que você mudou E não está nada feliz com seu novo amor Eu sei que você sente saudade de mim Que ainda me ama e não quer assumir Mas o seu orgulho bobo Que faz ficar forte pra não recair A publicação que você fez É ruim direta pra mim, eu sei Mas ninguém faz gostoso ou igual O amor que a gente fez A publicação que você fez É ruim direta pra mim, eu sei Mas ninguém faz gostoso ou igual O amor que a gente fez E puxa dano e teclas O seu vaqueiro abençoa por Deus E a pisadinha no vaqueiro Essa foto que você puxou Vejo no seu semblante que você mudou E não está nada feliz com seu novo amor Eu sei que você sente saudade de mim Que ainda me ama e não quer assumir Mas o seu orgulho bobo Mas o seu orgulho bobo Que faz ficar forte pra não recair A publicação que você fez É ruim direta pra mim, eu sei Mas ninguém faz gostoso ou igual O amor que a gente fez E a publicação que você fez E a publicação que você fez É ruim direta pra mim, eu sei Mas ninguém faz gostoso ou igual O amor que a gente fez Hp de estúdio Gravando tudo ao vivo É pra tocar no palha Canal JV Clip Tamo junto, hein? Tamo junto Alô minha galera de jardim Minha galera de cedro, perna, buco E olha a pisadinha do vaqueiro negro doido O cifo das vaquejadas E pensa um vaqueiro apaixonado Que não monta o seu calado Já tem mais de um mês E pensa um cara que tá bebendo Desesperado, sofrendo por causa da ex Alô senhor garçom Bote mais uma dose Que hoje eu vou beber até cair no chão Alô senhor garçom Se eu cair me deixa aqui Bebendo e chorando nessa solidão Eu tô bebendo, tô Eu tô oendo, tô Eu tô chorando Eu tô sofrendo por amor Eu tô sofrendo, tô Apaixonado, tô Bebendo e chorando Porque ela me deixou Eu tô bebendo, tô Eu tô oendo, tô Eu tô chorando Eu tô sofrendo por amor Eu tô sofrendo, tô Apaixonado, tô Bebendo e chorando Porque ela me deixou Alô meu parceiro Matheus Alô senhor garçom Alô Nazaro Sousa Tamo junto, hein Isso é o pisadinho do rocker Eu penso num rocker apaixonado Que não monta o seu calado Já tem mais de um mês E penso num cara que tá bebendo Desesperado, sofrendo por causa da ex Alô senhor garçom Alô senhor garçom Bote mais uma dose Que hoje eu vou beber até cair no chão Alô senhor garçom Se eu cair me deixa aqui Bebendo e chorando nessa solidão Eu tô bebendo, tô Eu tô oendo, tô Eu tô chorando Eu tô sofrendo por amor Eu tô sofrendo, tô Apaixonado, tô Bebendo e chorando Porque ela me deixou Eu tô bebendo, tô Eu tô oendo, tô Eu tô chorando, tô Eu tô sofrendo por amor Eu tô sofrendo, tô Apaixonado, tô Bebendo e chorando Porque ela me deixou E olha a pisadinha do rocker Nego doido, doido, doido O pipoco das noquejadas É pra tocar no seu paridão Salva que ele abençoe por Deus Não quero mais o amor de duas horas Quero um amor pra vida inteira Vou levando-se embora Hoje o cabaré fechou Eu pago o que você quiser Eu pago o preço que for Pra ter exclusivo o seu amor Vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Eu vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Entrando, caindo a cião E puxando a inteira Não quero mais amor de duas horas Quero um amor pra vida inteira Quero um amor pra vida inteira Vou levar você embora Hoje o cabaré fechou Eu pago o que você quiser Eu pago o preço que for Pra ter exclusivo o seu amor Eu vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Eu vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Eu vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Entrando, caindo a cião Canal, fica ligado, divulgações Tamo junto, hein? Tamo junto Alô, Matheus Dragão Alô, Matheus Dragão HB Studio HB Studio Dragão do Futebol E olha a pisadinha do vaqueiro nego doido O pipoco das maquejadas E puxa dano em teclas Só você O meu coração querer Já me envolvi com outras Mas não consigo te esquecer O seu abraço é só você que tem O seu beijo é só você que tem Volta, bebê Volta, neném Senão por você não vai ser ninguém Eu tô com saudades Naquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Volta, bebê Volta, neném Eu tô com saudades Naquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Senão por você não vai ser ninguém O seu vaqueiro abençoa com Deus Já fiz a linha do vaqueiro Só você O meu coração querer Só você O meu coração querer Só você O meu coração querer Só você que tem, volta bebê, volta neném Senão por você não vai ser ninguém Eu tô com saudades, naquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném, volta bebê, volta neném Eu tô com saudades, naquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném, senão por você não vai ser ninguém A da Play Studio, gravando tudo ao vivo E eu sou a pisadinha do aqui E olha a pisadinha do aquele negro doido O pipo, todas saquejadas Você pode me ouvir, tenho tanto a dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade, tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Não tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E se a pisadinha do vaqueiro O pipoco das vaquejadas E puxa a dor e pega Saudade, tem nome, bebê Saudade, tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Essa pesadinha do rock O pipa do coração que joga O céu vaqueiro abençoado por Deus E a pesadinha do rock Vai achando que é fácil Vou viver com a dor Esquecer o grande amor Vai achando que é boa Tocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que eu odeio tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que eu odeio tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo por segundo Por segundo Se é o vaqueiro abençoado por Deus E a pesadinha do vaqueiro Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que eu odeio tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que eu odeio tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que eu odeio tirando sua roupa Mas em quatro paredes no quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero beijando sua boca Falar que eu odeio tirando sua mão Mas em quatro paredes no quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo por segundo Por segundo Alô meu parceiro Guilherme da Lourdes, tamo junto hein Com mim eu sei que o vaqueiro tem essa fama De ser um brutão Com mim eu sei que sou da roça Minhas mãos são grossas Mas também eu tenho um coração Me dê uma chance Deixa eu te mostrar Que vaqueiro também ama Que vaqueiro também sabe amar Vaqueiro também ama Leva café na cama Vaqueiro manda flores Também vê filmes de amores Vaqueiro também ama Leva café na cama Vaqueiro manda flores Também vê filmes de amores Valeu parceiro da escoeta Ô que cansa menina Vaqueiro também amém Menino eu sei que o vaqueiro tem essa fama De ser um brutão Menino eu sei que sou da roça Minhas mãos são grossas Mas também eu tenho um coração Me dê uma chance Deixa eu te mostrar Que vaqueiro também ama Que vaqueiro também sabe amar Vaqueiro também ama Leva café na cama Vaqueiro manda flores Também vê filmes de amores Vaqueiro também ama Leva café na cama Vaqueiro também ama Leva café na cama Vaqueiro manda flores Também vê filmes de amores E eu só fiz a pisadinha no vaqueiro Vaqueiro E olha a pisadinha no vaqueiro negro doido E olha a pisadinha no vaqueiro negro doido Eu penso em um vaqueiro Eu tô sofrendo por amor Eu tô sofrendo por amor Eu tô apaixonado, tô Bebendo chorando porque ela me deixou Eu tô bebendo, tô, eu tô roendo, tô, eu tô chorando Eu tô sofrendo por amor, eu tô sofrendo, tô, apaixonado, tô Bebendo e chorando porque ela me deixou Eu penso num raqueiro apaixonado que não monta o seu cavalo já tem mais de um mês E penso num cara que tá bebendo desesperado, sofrendo por causa da ex Alô senhor garçom, bote mais uma dose que hoje eu vou beber até cair no chão Alô senhor garçom, se eu cair me deixa aqui beber chorando nessa solidão Eu tô bebendo, tô, eu tô roendo, tô, eu tô chorando, tô, eu tô sofrendo por amor Eu tô sofrendo, tô, apaixonado, tô, bebendo e chorando porque ela me deixou Eu tô bebendo, tô, eu tô roendo, tô, eu tô chorando, tô, eu tô sofrendo por amor Eu tô sofrendo, tô, apaixonado, tô, bebendo e chorando porque ela me deixou E olha a pisadinha do vaqueiro negro doido, doido, doido O pipoca com as vaquejadas É pra tocar tudo no seu faredão Música Música Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Beijando o outro aí, vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já disse, pensei, a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar E batou solteiro na Nike Cê tá batendo muito mais, seu grande Música Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo sem beija Eu bebo sem beija Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo sem beija Eu bebo sem beija Eu bebo sem beija Puxa, dão, entrego a zã Música Não vou não Já disse, pensei, a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Tô solteiro na Nike Cê tá batendo muito mais, seu grave Música Enquanto o paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo sem beija Eu bebo sem beija Enquanto o paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo sem beija Eu bebo sem beija Enquanto o paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo sem beija Enquanto o paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo sem beija Eu bebo sem beija Cê gasta seu batom de cereja Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo sem beija Eu bebo sem beija Eu bebo sem beija É pra tocar o paredão FB Produções E olha a pisadinha rua Aquele negro doido No meu bolso de fadas Um capinteiro Sozinho sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mas tinha certeza Mas tinha certeza Que nada era pra ela Mas o dia ela passou Sem nada saber Quando viu lá o amor Correia e foi viver Mas se eu fosse capinteiro E você é a princesa Eu sem dinheiro Você com nobreza Diga meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Diga meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Se eu vai queira Abençoar por Deus Já pisadinha rua aqui E fui jogando em teclas No meu bolso de fadas Um capinteiro Sozinho sem nada Também sem dinheiro Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Mas o dia ela passou Sem nada saber Quando viu lá o amor E se eu fosse capinteiro E se eu fosse capinteiro Você é a princesa Eu sem dinheiro Eu sem dinheiro Você com nobreza Diga meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Diga meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Isso é o vaqueiro abençoado por Deus E a pisadinha do vaqueiro O pivoco das vaqueijadas O pivoco das vaqueijadas O pivoco das vaqueijadas Vai daí pra ver, eu já te esqueci, só me faz um favor Não me chama não, senão eu vou, não me chama não, senão eu vou Já te esqueci, só me faz um favor Não me chama não, senão eu vou, não me chama não, senão eu vou Seu vaqueiro abençoado por Deus, já fiz a vinho do vaqueiro Como é que tu me aparece do nada, logo agora que eu tava de boaça Vem de novo falando comigo, fazendo de tudo pra me ver Deixa eu te dizer, já superei você Ficou no passado, não tem chance de de novo a gente acontecer Vai daí pra ver, eu já te esqueci, só me faz um favor Não me chama não, senão eu vou, não me chama não, senão eu vou Já te esqueci, só me faz um favor Não me chama não, senão eu vou, não me chama não, senão eu vou Alô, Caciu Daimundo, o empresário do mundo da pisadinha do vaqueiro Alô, FP Prações O céu vaqueiro abençoado por Deus, já fiz a vinho do vaqueiro Oh, mulher do cabelão Ei, mulher do cabelão Ei, mulher do cabelão Olha que eu gosto de festa, de vaquejada, correboi, canta atuada Ei, mulher do cabelão Ei, mulher do cabelão Ei, mulher do cabelão Olha que eu gosto de festa, de vaquejada, correboi, canta atuada Ei, mulher do cabelão Eu gosto de festa de vaquejada, é meu esporte, é minha perdição Eu gosto de derrubar boi na pista, o meu estilo de vida vaquejada é minha paixão Eu nasci no sertão e sou vaqueiro, nas vaquejadas sempre sou campeão Da queda em boi dança porra, gastar dinheiro é sua vida de vaqueiro, é fecha de apartação Meu sonho de criança é ser vaqueiro, da queda em boi não tem explicação Eu gosto mesmo de festa de vaquejada, correr boi, tomar cachaça e mulher do cabelão Eu gosto mesmo de festa de vaquejada, correr boi, tomar cachaça e mulher do cabelão Ei, mulher do cabelão, ei, mulher do cabelão Olha que eu gosto de festa de vaquejada, correr boi, tomar cachaça e mulher do cabelão Ei, mulher do cabelão, ei, mulher do cabelão Olha que eu gosto de festa de vaquejada, correr boi, tomar cachaça e mulher do cabelão Eu gosto de festa de vaquejada, é meu esporte, é minha perdição Eu gosto de derruba, boi na pista, é meu estilo de vida, vaquejada é minha paixão Eu nasci no sertão e sou vaqueiro, da vaquejada eu sempre sou o campeão Da queda em boi, dança porro, gastar dinheiro, essa vida de vaqueiro é fecha de apartação O meu sonho de criança é ser vaqueiro, da queda em boi não tem explicação Eu gosto mesmo de festa de vaquejada, correr boi, tomar cachaça e mulher do cabelão Eu gosto mesmo de festa de vaquejada, correr boi, tomar cachaça e mulher do cabelão Ei, mulher do cabelão, ei, mulher do cabelão Olha que eu gosto de festa de vaquejada, correr boi, cantar toada e mulher do cabelão Ei, mulher do cabelão, ei, mulher do cabelão Olha que eu gosto de festa de vaquejada, correr boi, cantar toada e mulher do cabelão Música E essa é mais uma da fábrica de hit Na pisadinha do vaqueiro Olha a sabedoria troz aí menino Hoje tem bolão de vaquejada E convidei a mulherada pra sair comigo Bandei dão grau na minha sabedoria cross E na canção bota picada tem cerveja o esquilo Hoje tem bolão de vaquejada E convidei a mulherada pra sair comigo Bandei dão grau na minha sabedoria cross E na caçamba da picada tem cerveja o esquilo Hoje vai ter desmantelo Todo mundo vai vir bebo No motel quem manda é nós A nega tudo beba no ano a sabedoria cross Hoje vai ter desmantelo Todo mundo vai vir bebo No motel quem manda é nós A nega tudo beba no ano a sabedoria cross Seu vaqueiro abençoa por Deus Já pisadinho do vaqueiro E puxa agora em tempo Hoje tem bolão de vaquejada E convidei a mulherada pra sair comigo Bandei dão grau na minha sabedoria cross E na caçamba da picada tem cerveja o esquilo Hoje tem bolão de vaquejada E convidei a mulherada pra sair comigo Bandei dão grau na minha sabedoria cross E na caçamba da picada tem cerveja o esquilo Hoje vai ter desmantelo Todo mundo vai vir bebo No motel quem manda é nós A nega tudo beba no ano a sabedoria cross Hoje vai ter desmantelo Todo mundo vai vir bebo No motel quem manda é nós A nega tudo beba no ano a sabedoria cross Alô minha galera da Bahia Alô minha galera de Cedro, Pernambuco Alô minha galera de Jardim, tamo junto, hein Alô minha galera de Parambuco Apisadinho do vaqueiro E essa é mais uma do vaqueiro abençoado por Deus É a pisadinho do vaqueiro Já são quase meia noite Meu celular vibrando e tocando sem parar Da notificação na tela Uma mensagem, oi amor, aonde você está Foi você que terminou comigo E agora quero o meu perdão Esse é esse passado, é passado Quer saber aonde eu tô ativa a localização Me localiza aí, pesquisando o GPS Eu tô no quarto de motel, contindo com as piriguete Localiza aí, quer saber aonde eu tô Eu tô com um monte de puta no motel fazendo amor Me localiza aí, pesquisando o GPS Eu tô no quarto de motel, contindo com as piriguete Localiza aí, quer saber aonde eu tô Eu tô com um monte de puta no motel fazendo amor Seu vaqueiro abençoado por Deus é a pisadinho do vaqueiro Alô meu parceiro André Soliveira Alô meu parceiro Getúlio Rocha E puxa, eu tô no tecla Mas já são quase meia-noite Meu celular vibrando, tocando sem parar Da notificação na tela Uma mensagem, oi amor, aonde você está Foi você que terminou comigo E agora quer o meu perdão Desde ex, passado é passado Quer saber aonde eu tô Ativa a localização Me localiza aí, pesquisando o GPS Eu tô no quarto de motel, contindo com as piriguete Localiza aí, quer saber aonde eu tô Eu tô com um monte de puta no motel fazendo amor Me localiza aí, pesquisando o GPS Eu tô no quarto de motel, contindo com as piriguete Localiza aí, quer saber aonde eu tô Eu tô com um monte de puta no motel fazendo amor Alô, só pra minha galera do sítio, uma olhadinha Abra o do vaqueiro Alô, minha galera de Bahia Minha galera de Parangu, tamo junto, hein HP Estúdio, gravando tudo ao vivo Ao vivo E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.